E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B C-Hera, AV-8B C-Hera, dando procedimento a atualizações do armamento do C-Hera, estamos na fase do armamento foguete, vamos usar como teste hoje o M274, deixa eu ver o que eu achei dele aqui, na Wikipedia aqui, deixa eu ver aqui, M274, 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 está aqui, opa, M274, peraí, 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 M2, M274, 274, 274, 274, aqui, M274, anti-tanque de auto-explosivo, explosivo, duplo-explosivo, grande, falou tudo e não falou nada, só que aqui também, embaixo, aqui, diz que ela é praticar fumar, retrospecto pirostóico de alumínio, que porra, viu, tem, no lugar é de uma informação, o outro é 274, nossa, aqui é 278, animal, nossa, não, 274, lá em cima aqui é 247, está difícil, enfim, 274, 274, deve ser munição de fumaça, deixa eu ver se tem alguma informação dela aqui, 274, Smoker, ah, está aqui, aqui, 274, M274, essa ogiva é usada para fins de treinamento de teste de suporte, modificada, bababá, 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 beleza, vamos fazer um teste então, vamos carregar a missão aqui, vamos ver o que acontece então, só conferir se ela está na aeronave, M274, beleza, eu só troquei um dos alvos lá para não perder tempo, porque aquele tanque do vídeo anterior é a mesma coisa de, você pegar um canivete e rissar uma barra de peso, bora lá, opa, a linha, pera aí pessoal, só ajeitar o banco aqui, como diz o outro, pera aí, mapa, mapa, já ligo armamento, AG, não vou precisar disso aqui, aqui ó, olha o nome aqui de novo, 2168S, nossa senhora, eu sei como é que alguém seleciona armamento desse jeito, só no DCS mesmo, pera aí, vou mexer com isso não, pera aí, já que eu estou com tempo, beleza, 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 eu vou voar baixo, né, está selecionado, beleza, beleza, vou atirar 5, que não falta aqui, munição sobrando, e vamos marcar lá no solo, beleza, agora sim, DCS World, AV, 8B, C-Hare, fazendo o teste com o Rocker, 274, 274, vamos ver o que vai acontecer, ali, alguns dizem que é de treinamento, mas aqui nós temos que fazer na prática, né, já que o DCS, o pessoal não atualiza isso aqui, não atualiza a documentação, está complicado, pera aí, vamos lançar 5, está sobrando munição mesmo, vamos acelerar aqui, porque tempo aqui é dinheiro, Ah é, vamos dar uma olhada lá embaixo, caminhão, soldado, caminhão, soldado, e nossa amiguinha aqui, você chega e atira, sem muita conversa não, Dá para ver aí? Já vi, já vi, Vamos atirar primeiro no caminhão, nos caminhões e no soldadinho, pessoal, Lá vai, Ih, é de fumaça mesmo, É de fumaça mesmo, É munição de treinamento, Vou nem dar a volta, pera aí, Ai, 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 é munição de treinamento mesmo, pessoal, Nossa Senhora, Já passei para o canhão aqui, pera aí, Já passei para o canhão aqui, Só vou dar um tirinho lá para não perder a viagem, É munição de treinamento, Cadê a fumaça? Olha lá, É munição de treinamento, Oh meu Deus do céu, É lá, Na equipe dizia que era de treinamento, Não, não era a equipe não, Pera aí, Dá aqui, Eu não enxergo bulufa nenhuma não, Aquela fumaça está tampando todo, Olha lá, Não, não vou descer lá não, Ah, já vi, já vi, Vou atirar só naquele, Só para não perder a viagem, Só ele que vai atirar mesmo, Nossa, que fumaceiro, Atira, É, peguei, 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 Eu acho que pegou não, Deixa eu dar a volta, Já que o vídeo vai ficar curto, Ah, mas com aquela fumaceira lá, Não enxergo bulufa nenhuma, Mas eu atirei cinco foguetes, Né, Peguei, Não peguei o, Pera aí, Vamos formar os F7, Pera aí, Peguei, 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 Tá vivinho o cara lá, Você quer ver? Aí, Nem passou perto, Pessoal, O vídeo aqui não é do canhão, É do foguete, Como vocês viram, O foguete é de treinamento, Vou atirar só um aqui pra ver O efeito que ele dá no solo Só um Pera aí Como vocês viram lá atrás Tem um fumaceiro danado Eu atirei cinco né Vamos ver ali Vai Olha lá Olha o fumaceiro É pra treinamento mesmo Ó Você atirou só um É Pois é pessoal O foguete M274 É um foguete de partícula É pra teste Olha o fumaceiro lá As marcas no solo Nem eu sabia disso Eu acho que não tinha feito esse vídeo Do DCS AV8B se real não Agora vocês sabem eu também Aguardo o próximo vídeo Esquece de clicar no joinha né pessoal Não esquece de assinar o canal Aguardo o próximo vídeo Fui Fui